Fala galera, rádio 100% Jogos de Sinuca Baianinho de Mauá versus Rodriguinho de Brasília Quem passar estará na próxima fase do Super Mega Torneio de Sinuca De Votorantim, São Paulo, setembro de 2019 Primeira partida já em andamento pessoal Cheguei meio atrasado, mas estamos juntos Rodriguinho, que é natural da minha cidade, Palmas, Tocantins Agora há um bom tempo reside em Brasília Enfrentando aí o Baianinho de Mauá Pesa 2 Filmando aqui na lateral porque aqui do lado tem mais mesas de sinuca em andamento Do torneio Torneio de Sinuca de Votorantim, São Paulo Chega dando voadura no like Premiação de 50 mil reais Careca de domínio e perruíbe Pesa 2 Perruíbe Lielson 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 Lailson Lailson Pesas 3 Lielson Lailson 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 Perruíbe Mesa 2 Perruíbe Rodriguinho tá só com uma bola Bola 13 E o Baianinho com 6 bolas na mesa É, abração galera de Palmas Alô Bruno das Arnos Alô Fábio Bezola Meus chegados Aquele abraço Está atrapalhando o jogo na mesa de trás Na mesa 1 Perruíbe Quem perder tá fora Olha a graça que colocou ali o Rodriguinho E aí linhando a faculdade Pesa 2 Pesa 1 R hygge 6 single layer D 플� poly E aí E aí E aí E aí E aí E aí Saiu da sinuca Rodriguinho Rodriguinho de Brasília Natural de Palmas Tocantins Gente, vocês estão vendo A maioria desse público Que tá aqui ao lado assistindo Vocês viram aí Cobrinha, Gladiador Muitos outros estacos fortes A maioria desse povo tá assistindo o jogo É torcendo contra Baianinho de Mauá 90% desse povo Tá secando O Baianinho Pra que o Baianinho saia do torneio E eles tenham Mais chances aí, né? Porque o Baianinho é o Baianinho, vocês sabem Tem mais chances aí Uma habilidade tremenda E quem tá vivo no torneio ainda Naturalmente vai torcer Pra ele sair É a primeira partida Rodriguinho só tem a bola 13 É regra suja Rodriguinho deu uma tacada louca ali Matou a bola do Baianinho Pagou duas bolas Quem perder, adeus É a primeira Passou a bola 1 a 0 Rodriguinho 1 a 0 Rodriguinho Se o Rodriguinho bater Essa partida vai tirar o Baianinho Do mata-mata No maior torneio de sinuquinha que o Brasil já viu Ele é meu amigo E aí meu amigo E aí meu amigo Chitãozinho de Coromandel Já sem voz Aqui do meu lado Acompanhando de perto O super jogaço E eu sou 100 real no Rodriguinho Quem quiser põe o dinheiro Valeu Chitão Rodriguinho vai tirar o Pelo aí Pelo aí Pelo aí Pelo aí Pelo aí Dúvida do ponto Passou a bola Rodriguinho A sinuca tem dois pontos Essa 1 e o 2 A bola branca vai pro ponto 1 Se tiver alguma bola No ponto 2 No ponto 1 A bola vai pro ponto 2 E vice-versa É porque o ponto Tava um pouco apagado Por isso que teve a dúvida Isso aí Meu amigo Chitão Pesa forte César Velacruz Edino Velapicuíba Se tiver uma bola Eu tô saindo acima Porque eu ia perder Eu fui sair 2x1 E empenhei A barra de 2x1 Mesa 4, Ramon e Kripo. 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 Segunda partida em andamento, 1x0 o Rodriguinho, para cima do Baianinho. Baianinho tem que vencer essa partida e a outra da nega para eliminar o Rodriguinho do maior torneio de sinuquinha que o Brasil já viu aqui em Votorantim. R$ 50 mil em premiação garantida, setembro de 2019. Mesa 4, Ramon e Kripo. Mesa 5, Ramon e Kripo. Mesa 5, Ramon e Kripo. Mesa 5, Ramon e Kripo. 3 bolas, Baianinho com 5. Rodriguinho pode meter 2x0 no Baianinho. Mike Teixeira de frente chegou por ali. Outro também que está torcendo contra o Baianinho. Mesa 5, Ramon e Kripo. Mais um один. É... Está complicado para o Baianinho. Obrigado. Baianinho de Mauá tirou a bola do Rodriguinho da boca. Usando a tabela. Usando a tabela, tirou a bola do Rodriguinho da boca, Baianinho. É o maior torneio de sinuquinha que o Brasil já viu. Pesa 3, Ricardo Nogueira, Coelho de Gilmar. Pesa 3, Ricardo Nogueira, Coelho de Gilmar. Pesa 3, Ricardo Nogueira, Coelho de Gilmar. Pesa 4, Ricardo Nogueira, Coelho de Gilmar. Pesa 4, Ricardo Nogueira, Coelho de Gilmar. Reação do Baianinho. Rodriguinho com duas bolas, Baianinho já está na última bola. É, eu acho que não colocou na boca não. Baianinho de Mauá está com a bola dele ali próxima da boca. Não é na boca, não é na boca. Não é na boca. Nega, deu nega, deu nega pessoal, reação de Baianinho, Rodriguinho passou a bola lá no canto, estava categoricamente muito fácil para o Rodriguinho fechar a partida, Baianinho vai sair a nega. Quem passar estará na próxima fase, acho que vai ficar entre os 40, se não me falha a memória. Mega torneio de sinuca de Votorantim, mais de 500 inscritos no torneio. Marinho Invitativo, mesa 8. Você é Marinho? Você que é Marinho? O senhor já está vindo, vai pegar o taco e já vem. Vai matando as bolas, Baianinho de Marinho. Mauá. É a nega, quem passar está na próxima fase. Que bola do Baianinho de Mauá. Que bola lá no meio, pessoal. Quem saia da fronte, se passa o mesmo. A imagem é bem bonzinha, né? Você está morrendo aquela partida. A gente já viu o pior, mas já foi uma coisa de mais. O Ibi passou e falou que a galera vai te ver. Tem um jogo aqui, ó. Cabeção. 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 Pode terminar essa brincadeira. Não, fala aí. Não, fala aí. Marrom de Sorocaba. Não, desculpa. Não, vai esperar. Cê não toca, não joga. E maconha, se for pra nada. Não é ganho, tira a noite lá. Pessoal. Pessoal, o pessoal é vadio, né? Porque eu já não perdi. Aí, o que? O pernão já está atrasado. Só está atrasado. Vai atrasar mais. Deixa pra jogar. Deixa pra jogar agora. Bom, tem que jogar morar, senhor pernão. E o pessoal invadiram a área aqui. E a gente está pedindo o pessoal pra sair. E segue o jogo. Tem um momento adquirinho aí, Marrom. Marrom. Não adquiriu a escola. Tem que lidar. A CIDADE NO BRASIL 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 Pesa 15, Federico Aguantara, Tico de Sergipe, Baeninho de Mauá, caiu a bola, vai eliminar o Rodriguinho Baeninho de Mauá. Caiu a bola, passou Baeninho de Mauá, tamo junto e misturado, alô Baeninho, que sufoco meu filho, esse Baeninho tá aqui a toa não, valeu garoto, se não fizer mágica não fica no campeonato, valeu garoto, tamo junto. Fala meu amigo Baeninho de Mauá, Baeninho, que que cê tem a dizer aí, desse super jogão aí contra o Rodriguinho, com o jogo acirrado né Baeninho? Rapaz, eu vou falar agora pra você, eu já tava dando por perdido, aí eu vi uma turma de malandar ali de lado, torcendo pro perder, aí eu criei força. Será que a maioria daquele povo tava torcendo contra você Baeninho? Tá, e o seguinte é esse, o jogo é assim gente, sempre, eu vou respeitar o lado deles, porque sempre o jogador fica atuação de que os fortes saírem, esse lado existe, mas escapei e tô na luta ainda. Valeu garoto, tamo junto.